Olá, Flávio. Obrigada por ter vindo pela segunda vez ao programa História, para a gente fazer a segunda parte da nossa conversa a respeito de café, ferrovias e São Paulo. Na nossa primeira parte, quando a gente interrompeu a entrevista passada, a gente estava, vamos dizer assim, apto, a gente estava apto a falar da nova São Paulo, da São Paulo que surge a partir do florescimento do café e que um historiador importante nosso chamou, a partir de 1870, por causa dessas mudanças que ocorreram no final do século XIX, deu o nome de segunda fundação de São Paulo. Então, vamos começar daí. Por que chama a segunda fundação? O que é aqui? Em que ponto estávamos? Esse é o artigo do professor Uripe de Simões de Paula, que o foco principal dele são as transformações urbanas levadas à frente pelo então presidente da província, João Teodoro Xavier. Ele ressalta, por exemplo, a abertura de ruas entre a luz e o Brás, entre o Brás e o centro da cidade. Rua Esta, que hoje chama João Teodoro, né? A gente não sabe por quê. Aqui os paulistanos ignoram completamente. A retificação do Tamando Atei, o Tamando Atei sempre foi um problema por causa das enchentes. Não sei se deixou de ser, eu acho que continua a ser. Agora foi retificado na última prefeitura Maluf de uma maneira radical, né? Porque o Rio sumiu. Então, o trecho do Tamando Atei que desaguava no Tietê foi retificado. Algumas melhorias urbanas, por exemplo, no que viria a ser a Praça da República, que chamavam Largo dos Curros, a ligação da Ipiranga, Arochi, com a Praça da República. Em suma, houve uma série de obras do presidente João Teodoro que tiveram esse condão de modificar um pouco o aspecto urbano da cidade. Mas, por outro lado, e ele também ressalta isso, há um fenômeno extremamente importante, que foi a construção das ferrovias e o fato de que a cidade passou a ser cortada, vamos dizer assim, por três estradas de ferro. A Santo Jundiaí, que era a empresa inglesa, a São Paulo Railway, a Sorocabana, que partia da religião da luz em direção à Sorocaba, e a Companhia São Paulo Rio de Janeiro, cuja estação inicial ficava no Brás, chamava Estação do Norte, depois chamou Estação Rousseau, e hoje é a Estação do Brás da CPTM, que fica interligada com a Estação do Metrô do Brás, e que se dirigia ao Vale do Paraíba, até a cidade de Cachoeira, onde era feita uma baldeação para tomar os trens da Estrada de Ferro D. Pedro II, que ia até o Rio de Janeiro. Então, são três ligações, são três estradas que cortam a cidade de São Paulo em áreas que eram praticamente inabitadas, vamos dizer assim, e que vão dar, então, um novo perfil à ocupação da cidade de São Paulo. Então, essa é um pouco a... Mas de que maneira a Estrada de Ferro dá o perfil? Quer dizer, é pelas suas estações? É porque ela leva a gente para a beira da estrada? O que acontece? Ela é um meio de transporte extremamente importante que vai trazer as pessoas de vários lugares, de Santos, do interior, do Rio de Janeiro, ou pelo menos do Vale do Paraíba, e com isso propicia que essas áreas no entorno das estações se tornem, vamos dizer, atrativas do ponto de vista residencial, do ponto de vista comercial, insuma a criação de hotéis, de restaurantes, insuma toda uma série de serviços que estão associadas à presença de um grande número de pessoas que antes não vinham. Um outro historiador importante, o Caio Prado Júnior, ressalta, por exemplo, que muitos fazendeiros de café, que antes tinham suas residências no interior, nas suas fazendas ou mesmo nos núcleos urbanos do interior, se sentem atraídos agora para vir fixar a sua residência em São Paulo, porque era a capital da província, tinha atividade política, administrativa, se situava aqui, e com a facilidade de vida do interior para a capital com o trem, eles se interessaram em fixar a residência e criando, na verdade, novos bairros dentro da cidade. Bom, o exemplo clássico é Campos Elíseos. Campos Elíseos foi em torno da estação Júlio Prestes e da estação da Luz. Próximo, exato. Desde ali da Alameda Dino Bueno, que é de fronte a Júlio Prestes, abarcando toda aquela região da Barão de Limeira, se criou ali um novo bairro, foi feito um arruamento por dois alemães, Notchmann e Gletch, que viraram nomes, exatamente. Eles fizeram esse loteamento e não só muitos barões do café, vamos dizer assim, mas também comerciantes, profissionais liberais, vão fixar ali a sua residência. Você tem os exemplos dos grandes palacetes, o mais típico, talvez não típico, mas o mais majestoso deles é o antigo Palácio dos Campos Elíseos, que foi sede do Governo do Estado e hoje é um órgão público, que é ali na Avenida Rio Branco. Mas havia um grande número de palacetes dos barões do café, mas também sobrados de, não de grandes fazendeiros do café, mas de pessoas, vamos chamar assim, de uma classe média urbana que estava emergindo naquela época e também moravam ali naquela região. Então, essa classe média urbana, eu suponho, consumia, não é isso? Também. Consumia coisas, bens. Exato. Quer dizer, a própria construção civil já dá margem ao surgimento de uma série de atividades. Às vezes chamam de indústria artística porque eram construções com muitas obras de decoração, com obras de serralheria. Você está falando de indústria artística que é uma maneira de... É um nome na classificação de fábricas que tem em São Paulo no começo do século, no final do século XIX, no final do século XIX. É, no final do século XIX aparece essa denominação. E tem muitas, não é? Sim, porque toda a construção civil vai, pela própria natureza das construções, exige essa habilidade mais artesanal, mais artística. Esse é um lado, a construção civil e os novos loteamentos que vão surgindo, quer dizer, Santa Cecília, Santa Ifigênia, loteamentos mais de classe média, alguns dos grandes fazendeiros, estão surgindo e dando esse novo perfil da urbanização. São Paulo, antes, em torno de 1860, a área urbana se limitava muito ao chamado Centro Velho, que é o Triângulo de Rua Direita, São Bento, 15 de novembro. Isso vai para o Centro Novo, a região da Barão e Tartininga, então um novo loteamento. E esses loteamentos aproveitavam sempre as grandes chácaras que ficavam no entorno da cidade. Eram grandes propriedades que, diante da possibilidade de valorização, são vendidas ou o próprio proprietário acaba loteando. Mas, quer dizer, então tem um afluxo de gente para a cidade muito grande também, que é facilitado pela presença das ferrovias, mas também tem gente que está vindo nova para a cidade. Tem o fenômeno da imigração nesse período, não tem? Muito grande. O dado populacional de São Paulo é impressionante. Em 1872, são 31 mil habitantes. Em 1890, 65 mil. Em 1900, 240 mil. Quer dizer, nessa década de 1890, quase triplica a população. É claro, não são só fazendeiros, mas é toda uma população atraída por esse crescimento urbano. São trabalhadores, por exemplo, da construção civil, do comércio, dos serviços, que estão se ampliando com esse crescimento populacional. A imigração é importante distinguir. Há a imigração chamada subvencionada, que se dirigia às fazendas de café, que era subvencionada pelo governo. Mas há uma imigração espontânea atraída exatamente pelos centros urbanos. São imigrantes de diversas nacionalidades, com alguma qualificação, com alguma habilidade, que vem para o trabalho, por exemplo, esse trabalho artístico. Certamente, a população nacional escravo livre não tinha essa qualificação, mas aqueles frontões, aquelas fachadas todas decoradas, exigiam a habilidade de imigrantes que vinham com essa qualificação dos seus países de origem. E outras tantas atividades que vão se expandindo com o próprio crescimento da cidade. Vamos distinguir, então, um pouquinho mais, só distinguir por que você chamou de imigração subvencionada. Por que subvencionada? Como? Por que governo? Quando a mão de obra começa a escassear, a mão de obra escrava começa a escassear lá nos idos dos 70, se coloca o problema de obter a mão de obra necessária para a expansão cafeeira e há diversas tentativas e, vamos dizer, por tentativas e erros se chega a essa solução, que era o seguinte, havia um custo para trazer o imigrante. O imigrante não tinha condições de bancar esse custo. Esse imigrante que vem para a fazenda de café, se tornar um colônia, não tinha recursos para... Que vem da Europa, né? Do sul da Europa, basicamente, não é isso? Vem da Itália, vem do Portugal, ilhas Cabo Verde, ilhas Madeira, não é isso? É, a maior imigração foi a italiana nesse período, mas vieram espanhóis, portugueses também. Os fazendeiros não queriam arcar com esse custo. Com o custo da passagem, né? É, houve experiências desse tipo, mas aí o colono tinha que pagar, daí surgiram uma série de conflitos, inclusive revoltas em algumas cidades do interior, em algumas fazendas do interior. E aí, quer dizer, pela própria ligação da Elítica Feira com o governo provincial, o governo provincial acaba assumindo o custo de pagamento da passagem do navio. Então, havia uma sociedade de imigração que ia até os países da Europa, fazia propaganda, atraía, então, os potenciais imigrantes, eles vinham, desciam no porto de Santos com a passagem paga pelo governo provincial. No porto, a estrada de ferro transportava gratuitamente até a hospedaria dos imigrantes. A estação do Brás, no caso, ou não? Sim, é onde está hoje o Museu da Imigração. Perfeitamente. Até tem um trenzinho ali que ilustra um pouco isso. E aí, o fazendeiro fazia o contrato, o imigrante ia para o interior com a passagem, quer dizer, com o transporte gratuito pelas outras estradas de ferro. Tá bom, mas esse é o imigrante que não fica em São Paulo. E aí vem esse outro imigrante... Então, você passa a ter, mais para o fim do século, uma imigração espontânea. É um imigrante que vem para os núcleos urbanos, principalmente para São Paulo. Uma grande parte da população da cidade de São Paulo, no fim do século, é constituída por imigrantes. E que vem para uma série de trabalhos urbanos. Inicialmente, mais nesse setor de serviços, uma indústria mais artesanal. E mais para frente, para a própria indústria manufatureira, que vai aparecer de forma intensa, principalmente na virada do século e no começo do século XX. Então, e essa indústria manufatureira, ela também se beneficia da ferrovia? Ou ela também é estimulada? Acho que beneficiada, talvez seja a palavra. Ela está intimamente ligada à ferrovia, porque a própria localização dela é junto à ferrovia. Eu não sei se a gente podia ver o mapa. Pronto, está lá o mapa. O que a gente tem que ver no mapa? Esse mapa é o mapa da cidade de São Paulo. É o mapa da cidade de São Paulo, 1890. Eu estou vendo aqui. Então, a ferrovia, a Santo Jundiaí, é a ferrovia que entra ali pelo lado direito do mapa e vai cortando a cidade em direção até o Parque da Luz, ali aquela área verde. Nós estamos indicando ali. Essa é a região da Luz, esse é o Jardim da Luz, a Estação da Luz está exatamente ali, a Estação Sorocabana era ao lado da Estação da Luz, então, essa é a linha da Santo Jundiaí, ali, então, vem a Moca, mais para frente, na direção da linha, região do Brás, que são todas áreas contínua, que são áreas onde a indústria vai se instalar na margem da própria ferrovia. Muitas fábricas tinham desvios da ferrovia. Ah, que já iam direto para entrar e sair matéria-prima e sair produto. Isso, quer dizer, havia muitas fábricas no Brás, na Água Branca, depois mais tarde também na Lapa, onde isso era comum, quer dizer, o vagão da ferrovia entrava dentro do pátio da fábrica para esse transporte de matérias-primas e produtos. Então, eu tenho aqui uma lista de coisas que as fábricas faziam, elas tinham manufatura de algodão, ferrovias, fósforos, chapéus, móveis, serrarias e essas artísticas, essa indústria artística que era, na verdade, separada da indústria manufatureira, considerada porque não era a fábrica, provavelmente dito. É, mas artesanal. E como é que é, vamos dizer assim, então as ferrovias, vamos dizer, elas reconfiguram a cidade, criam novas áreas de ocupação, trazem novos negócios, porque esse negócio imobiliário de dividir, de dividir, lotear o que era antigamente uma chácara, etc., é um novo negócio, está certo? Então, elas mudam a conformação da cidade, mas em que momento, vamos dizer assim, a indústria é que puxa essa, passa a puxar esse dinamismo da cidade de São Paulo, Flávio? É, eu acho que é interessante, quisermos dar um espaço, vamos dizer, intermediário, que é a constituição dos serviços públicos urbanos, o transporte, primeiro o transporte urbano por tração animal, o chamado bonde, o bonde puxado por burros. Depois, a chegada da Light, a empresa de energia elétrica, que vai absorver todas as linhas de tração animal e vai eletrificar, então criar uma rede de transporte urbano com bondes elétricos bastante diversificada. Surgimento de bancos, expansão do comércio urbano e tudo isso, em grande medida, levado à frente por aqueles mesmos fazendeiros de café e comerciantes de café que investiram em estrada de ferro, a primeira foi a inglesa, mas depois a companhia paulista, a mogiana, a etuana eram empresas de grandes fazendeiros de café, os acionistas eram grandes fazendeiros de café, também comerciantes. A sorocabana foi ligada a um período de produção de algodão na região de Sorocaba e esse padrão de constituição de sociedades anônimas vai se generalizar nesses outros serviços urbanos. As primeiras experiências com energia elétrica também são desse grupo. E a indústria tem uma grande expansão, vamos dizer, no fim do século XIX e começo do século XX. E é principalmente, quer dizer, o grande setor industrial é o têxtil, fábrica de tecidos, em parte também para o café, fabricação de sacos de juta, mas também a fabricação de tecidos para o uso da população em geral. Meu avô veio nessa condição, vou pegar o qualificado para trabalhar numa indústria de tecido que fazia lençóis, na Lapa, junto à estrada de ferro. É, a indústria têxtil vai ser a mais importante. Eu diria que em 1907, que é o primeiro censo industrial, qualquer coisa como de 30% a 40% da produção era da indústria têxtil. É o grande setor industrial que emprega mais trabalhadores, são grandes fábricas, fábricas com mais de mil operários, e ao lado delas, algumas de produtos alimentícios, cerveja é importante e também material de construção. Isso é uma indústria que começa a atender, afinal de contas, a necessidade dessa população crescente, cuja origem última está no crescimento da cidade em função dos lucros excedentes do café, mas que vai gerando uma profunda diversificação urbana. De atividade. De atividade, e a qual essa população acaba se dedicando. Quer dizer, São Paulo tem um crescimento explosivo nesse período, é isso? Pode se chamar de explosivo? Acho que em todos os sentidos, no sentido populacional, mas no sentido até da modernização da cidade. Quer dizer, você imagina o que é a instalação de energia elétrica, do bonde elétrico, quer dizer, o que isso dá de mobilidade para a população, a criação desses bairros, e não só bairros da elite, mas os bairros operários, o caso do Brás talvez seja o mais típico, também isso é objeto da chamada especulação imobiliária, ali se criam terrenos pequenos acessíveis operários ou os grandes cortiços que eram, os quartos eram alugados, então também é um investimento de certos grupos de proprietários da cidade. Então, há uma total mudança, não só da expansão física, da expansão quantitativa da população, mas da modernização. É uma outra cidade que se constitui em função de serviços urbanos, em função da indústria, em função do comércio, em suma, é uma outra cidade. Mas então, e essa outra cidade, quando você acha que ela fica pronta? Se é que ela ficou pronta? Mas, quer dizer, nós estamos falando, nós falamos que a segunda fundação, então, quando esse que pode ser um marco desse processo é 1870. Agora nós já estamos falando de 1900 e quanto? 1920? 1910? É, você teve, vamos dizer, um prefeito que ficou quase 10 anos na cidade de São Paulo, Antônio Silva Prado, Antônio Prado, que era um grande fazendeiro de café, foi senador, deputado, foi presidente da Companhia Paulista de Ferro, do Banco Comércio e Indústria, que teve uma gestão também, vamos dizer, modernizadora, junto com um arquiteto da prefeitura, que chamava Vitor da Silva Freire. Mas é interessante, porque o crescimento da cidade continua tão expressivo, tão importante, que quando chega na década de 30, o prefeito de São Paulo, que ficou muito conhecido, o Prestes Maia, faz um plano de avenidas no sentido de, agora já com a presença do automóvel, no sentido de, certo modo, remodelar a planta da cidade de São Paulo. Aquela planta que começou a ser feita desse jeito que nós estamos falando, com as estradas de ferro, o início da divisão das propriedades, a alocação de comerciantes e também com as novas fábricas. Exato. Significando que em 30 já precisa de uma outra cidade, é isso que você está querendo dizer? Já precisa reorganizar o espaço urbano, pelo menos essa era a proposta do Prestes Maia, que é a proposta de criar uma cidade, vamos dizer, radial, ou seja, você tem um centro, que é o centro que até hoje é a cidade de São Paulo, e avenidas radiais em torno do qual a expansão da cidade iria se organizando. Então, a Avenida São João em direção ao Oeste, a Avenida 9 de Julho em direção ao Sul, a 23 de Maio, mais nessa direção de Ibirapuera, mas que demorou muito tempo para ser concluída, e a Avenida Tiradentes, Voluntários da Pátria, em direção ao Norte, a Celso Garcia, São João Pestano e Celso Garcia. Em direção ao Oeste, quer dizer, isso é de 1930. É, o plano é de 1930, ele foi sendo realizado... E vamos combinar que a cidade continua sendo, de uma certa maneira, organizada dessa forma aí, né, até hoje? Sem dúvida, e... O que é um pouco inviável, né? É, muitos criticam porque congestiona tudo em direção ao centro, né? E as ligações... Agora o metrô começa a fazer um pouco isso, mas as ligações entre os bairros eram escassas, então parece que tudo conflui para o centro para depois se distribuir para as outras áreas. Agora, do que a gente falou também, tem uma outra mudança que me parece importante, que essas montanhas de pessoas são pessoas que vão trabalhar, e elas vão trabalhar, vão ser operários, vão ser ferroviários, quer dizer, como é que isso... que importância que tem isso, como é que... os ferroviários, por exemplo, voltando às ferrovias, você diz num dos seus textos que eles são talvez a primeira... primeiro grupo assalariado, efetivamente. É, de que forma isso influi na vida da cidade? É, é verdade, esses ferrovias se instalam aqui em São Paulo em 1870, é uma época ainda do escravismo, né? Então, é uma categoria nova que surge, um grande número de trabalhadores que escapam daquele mundo escravista e que criam, vamos dizer, um ambiente social diferente, né? Não é por acaso que, vamos dizer, as primeiras greves ou mobilizações de trabalhadores ocorreram nas ferrovias na década de 1890 e também no Porto de Santos, né? A primeira grande greve de São Paulo foi de 1906, uma greve da Companhia Paulista de Ferro, que acabou atraindo a adesão de trabalhadores de outras empresas. Por que, quer dizer, a Estrada de Ferro é... a São Paulo Rail tinha mais de mil trabalhadores, a Paulista 800, a Mogena também, qualquer coisa com 800, ou seja, é um grande número de trabalhadores que, embora não esteja reunido num único espaço, tinha, começa a criar essa capacidade de mobilização. É claro que, quando a indústria vai se ampliando, aí são mil operários numa mesma fábrica, já é outro estágio, né? E aí, as greves ganham uma outra dimensão, principalmente as 1917, que quase pararam a cidade durante alguns dias, né? Então, essa mudança é uma mudança fundamental pra sociedade, né? São trabalhadores assalariados, são operários, né? Que dão um novo tom social e político mesmo pra cidade de São Paulo, né? Então, é curioso, o Washington Luiz teria dito, ninguém sabe se é verdadeiro. O Washington Luiz, presidente do Brasil e também governador de São Paulo, é isso? Isso, foi... Acho que foi prefeito também, e teria dito que a questão social era um caso de polícia. Isso, é uma frase que... Acho que é a única frase. A outra frase que ele sabe dele é que governar é construir rodovias. Exato. Eu nem sei se é verdadeiro, mas se atribuiu ele. Bom, então, as duas coisas são atribuídas, né? Mas que dá um pouco o contraste entre, vamos dizer, essa mobilização social e a visão que a elite tinha. Falando, não, greve não é um problema de Estado, não é um problema social, greve é um problema de polícia, é afetar a ordem, a ordem social. Então, a polícia que tem que intervir e acabar com a greve. E é esse conflito que, bom, depois de 30, muda, né, com a criação de ministério de trabalho, sindicatos e tal, tudo isso vai... Aí é um outro Brasil. Um outro Brasil. Muito obrigada, Flávio, pelas duas entrevistas. Eu que agradeço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma